E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você alterar o nome de usuário da conta Microsoft que aparece na tela de login do sistema Windows 11. Funciona assim. Se eu for aqui na tela de login agora, eu mostro para vocês que ele vai ter aqui. Se eu for aqui na bandeira do Windows, tem aqui o nome do usuário chamado Ederson Test. Eu clico uma vez em cima dessa opção. Está ali o Ederson Test, que é esse usuário aqui. E eu vou bloquear. Clica em bloqueio. Ele vai mostrar agora que esse é o usuário. Ederson Test está pedindo aqui um PIN. E é o usuário que está com esse nome lá na conta Microsoft. Acontece que se você for aqui numa página, numa parte que você vai ver aqui do sistema os usuários, você até pode alterar lá. Só que como ele recebe a sincronização da conta Microsoft, depois ele não fica gravado. Essa tela está aqui. Você vai no teclado e digita Windows R. Windows R vai vir aqui uma parte do comando executar. Você digita comandos para acessar recursos do sistema. Você vai digitar NetPL Wix. Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Está aqui. NetPL Wix. E você clica em OK. Você vai notar que agora ele tem as informações de usuários locais e usuários de conta da Microsoft. Esse aqui é esse de baixo, que é o da conta Microsoft. Está até preenchido de azul. Então é ele aqui, o usuário. Se eu for em propriedades, ele vai mostrar qual é o nome desse usuário. Está ali. Ederson Test. Está ali o nome do usuário. Você consegue alterar aqui. Se eu começar a colocar informações, eu vou aplicar e altero. Só que ele não sincroniza. Então você tem que alterar direto na conta. Para alterar direto na conta é o seguinte. Eu vou sair dessa tela, cancelar. Vou sair dessa outra tela. Você vai agora na bandeira do Windows. Depois você vem em configurações. Aqui na bandeira do Windows e depois configurações, você vai do lado esquerdo em contas. Aqui em cima, na parte superior, está aparecendo esse usuário aqui da Microsoft. Então ele vai estar borrado aí para vocês, mas é aqui nesse campo de cima. Vou aqui em contas. E aqui em contas, beleza. Você vai ter aqui o nome do usuário. Ederson Test. E aqui é um e-mail da Microsoft. Beleza. Você vai descendo agora. Dentre essas outras opções aqui embaixo, que você tem várias. Você pode vir aqui em suas informações. Clica em suas informações. E vai aparecer outras informações disponíveis. E agora você vem aqui, contas. Gerenciar minhas contas. Quando você clica, ele dá um link para a internet. Você tem que ter uma conexão com a internet, que ele vai linkar já na página oficial de contas da Microsoft. Inclusive, já pega você logado. Então, está aqui o Ederson Test. O meu e-mail de novo, aqui nessa parte de cima. E você tem várias opções. Várias opções e aqui configurações. Lá na parte superior direita, você vai aqui no ícone da sua conta. Ederson Test. Ele colocou a letra E e T. E vou colocar agora, clicar aqui uma vez. Depois, você vem aqui em meu perfil. E agora em meu perfil, você já consegue alterar aqui várias informações do seu perfil. Adicionar uma foto, entre outras. E aqui em nome completo, você vai mudar. Ederson Test. Eu vou editar o meu nome. Então, Ederson Test. Editar nome. Acabando de editar o nome, você vai agora pegar aqui, Ederson. Nessa parte, eu vou mudar só o sobrenome. Então, Ederson Test. Eu vou colocar Ederson e o sobrenome aqui, William. Ederson William. William. Só o W maiúsculo. Beleza. Você tem esse capture que você tem aqui que colocar. Então, ele vai te dar aqui algumas letras que você tem que preencher essas letras da forma certa. Caso ele não dê certo, ele vai alterar aí para te ajudar. Você vai colocar as letras e vai seguir aqui clicando em salvar. Então, você clica em salvar. E ele vai salvar essa mudança. Acabando de mudar, de salvar a mudança aqui. Quando ele acabar de salvar, nessa página, ele já vai mostrar para vocês que ele alterou. Nome completo, Ederson William. Eu acabei de alterar aqui. Então, aqui já está tudo certo. Ederson William. Alterei aqui. Beleza. Aqui embaixo vai continuar o nome da sua conta em outras regiões aqui. E aqui você já pode sair dessa tela. Vou sair. Só que você vai notar que aqui ele continua o usuário lá em cima. Está ali Ederson Teste. Vou fechar também. E eu vou agora bloquear essa conta. Vou clicar aqui em cima. Ederson Teste. E vou bloquear. Bloqueio. E vou clicar agora para fazer o login de novo. Então, Ederson Teste. E vamos colocar o PIN. Só que olha o que acontece. Eu coloco o PIN. Ele permanece Ederson Teste. Ele ainda não sincronizou. A forma mais fácil de sincronizar é reiniciar ou sair da conta. Clicar aqui. Sair da conta é a forma mais fácil. Só que estando conectado com a internet, pelo que eu já notei, ele também sincroniza. Mas se você sair ou reiniciar é a forma mais correta e é o que eu vou fazer agora. E aqui pessoal, depois de reiniciar, ele já pegou a alteração. Eu fiz o teste saindo, bloqueando e voltando, saindo da conta e não tinha pego. Após reiniciar, aí sim deu certo. Se eu vier aqui na bandeira do Windows, está aqui já Ederson William. Se eu vier aqui em configurações, depois novamente aqui na parte de conta, do lado esquerdo vou em conta. Já tem aqui Ederson William e o nome aqui do e-mail, o e-mail aqui da Microsoft. Então ele já pegou normalmente e se eu for lá na parte da tela de login também. Então botão aqui iniciar, vou aqui no usuário, vou bloquear. Cliquei em bloquear. Agora sim, já está aqui o usuário Ederson William. O usuário Ederson William, normalmente ele fez a alteração. Então com certeza isso aqui é bem útil, bem interessante se você quiser mudar lá a parte que aparece com o nome da conta. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.